Música Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem vindo a mais um episódio de... Minecraft Não sei porque minha voz falhou Bem, hoje eu vou... caçar água viva? Não, pera Não faz sentido, tem água viva aqui? Bem, vou ver o que tem aqui, vou fazer... Olha, vou fazer um... Vou fazer isso daqui Mossa E eu vou fazer... Ok mesmo isso aqui Não, para de pescar Ah, vou colocar um... Como que é mesmo? Cadê, 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 cadê? Onde está? Aqui Pera aí, eu não me lembro se eu... Não, não, não Embaixo? Sim, sim, sim Precisa só de uma, né? Sim, 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 vamos... Fazer um... Uma vara de pesca Ah, eu vou pescar, né? Vou pescar, vou pescar por aqui Por quê, por quê, por quê, sim E agora eu guardo tudo? Bem, vamos pescar por aqui Bem, vamos pescar... Bem, vamos pescar... Mas, primeiro, vamos coletar o nosso... Fazemos? Coleta de área de... Suplementos... Mudinhas... E plantar... E plantar... É... Claro... Nossa, esse daqui não cresceu... Não... Não sei... Talvez esteja onde... Pera aí, deixa eu tirar essas coisas aqui... Não... O que que eu estou fazendo é só coletar isso e isso... Mais isso... É... Extrair... Coletar... Colocar... Colocar... É... 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 Escaço aqui... É... É... Cadê ela? Não vai me dizer que 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 é aqui... Estranha? Ou não vai me dizer que tem... Ah... Já está aqui a semente... Duuuh... Tem sempre que sementes... Hoje vai ser dia de pescaria. Além de replantar as coisas. Cenourinha. Ah, tem umas que vão demorar muito para ser colhido. Beleza, vamos até lá para o... Trigo, não é? Batatinha quando nasce e espalha no meio do chão. Ops. Vamos colocar tudo aqui. Aqui também. Aqui também. Estou mudando para a cenoura, porque a cenoura adora. Faz bem que os olhos aqui, tem que ter bastante cenourinha. Pronto, temos 29 cenouras. Vamos pegar tudo aqui. Pronto, mais uma. Ops. Ops. Batata. Tem mais uma cenoura ali para colher. Ops. Uh, tem mudanças. Vamos ver. Vamos guardar aqui para... Agora é inventário, vamos guardar, 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 e agora vamos pescar. Pegar cenoura no palito. Ah, aquilo era outra coisa. Pegamos o peixe. Pegar mais ou menos um peixe. Vamos lá. Vamos juntar o peixe suficiente para poder pegar um oncelote. Pelo menos esticar um oncelote. Pegar mais ou menos um peixe. Pegar mais ou menos um peixe suficiente para poder pegar um oncelote. Pegar mais ou menos um peixe. Vamos pescar aqui. Pegar mais ou menos um peixe suficiente para poder pegar um oncelote. Pegar mais ou menos um peixe. 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 agora. Temos 6 peixes garantidos, então acho que vai dar pra capturar um celote. Já está livre! Vai, carne podre! Afinal de contas eu não preciso de você. Vamos colocar a espada aqui. Aham! Tinha alguém batendo em mim. Tico! Veio por trás! Você não pega! Vamos lá, vamos ver se a gente encontra um celote. Já tem flecheiro de plantão aqui. Fecha. Tô quase assim. Parece que ele desistiu da gente. Pronto. Ainda bem, porque seria bastante preocupante. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Tem dois arqueiros. Sai daqui, senhor arqueiro. Sai, 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 sai. Morre! Inscrevente! A aranha é meio que, vai tudo pegar fogo, eu acho, sei lá, não sabe, já tá amanhecendo aqui, tem um oncelote, preciso de um oncelote, cadê, 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 mas vive mais na mata, eu acho, eu nunca vi um oncelote aqui, será que eu vi? Oi senhora abóbora, tudo bem com você? Sim, sim, estou muito bem aqui embaixo, não preciso da sua ajuda, talvez eu possa plantar alóboras, né, a bebrezinha, cadê, 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 cadê esse oncelote, vamos para o mato, vamos ver se tem algum oncelote aqui dentro desse mato lindo, verdejante, oi galinha, você viu um oncelote por aqui? Eu estou à procura do oncelote, não, não é só quero ver, vedo, qualquer coisa que eu te aviso, só que não, haha, deixa eu ver aqui, uuô, 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 uu, uuô, uuô, muito perigoso, tem um, tem gosto de perigo aquele precipício, né, haha, Vem, acho que não vou encontrar por aqui, será que eu não encontrei? Vou subir pela greminha. Vem aqui para te domar. Vai salvando. Vai ser difícil eu chegar no seu lote aqui, é bastante difícil. Será que eu adoro poupar um peixe? Será que é que nem o Far Cry? Você joga uma isca e parece o bicho que eu estava querendo? Eu sei, eu sei. Está viajando demais com esse negócio. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Ah, talvez esteja aqui nesses matinhos. Não custa nada. Já estou com fome? O que? O que é isso? Estou jogando aqui perto. Ah, não sei o que é que foi. Peguei. O que é isso? É, depois estava tentando. É, depois estava tentando. Até isso. Gostar não é ali. Tem outro. O que é isso? Não, não é só. Sua conta do que ele está sem mapa. Esse é um perigoso. Sua conta do que você agora fez uma garrafa? Ele está sem mapa. Ninguém viu nada aqui não. Não tem um solote aqui não. Você pode ir voltando para sua casa. Aqui não tem nada. Não, 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 não. Que pena, não consegui achar um solote. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixe um like, deixe seus favoritos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E agora estou perdido. A gente se vê no próximo episódio. A procura do Oncelote e o Tesouro Perdido. Alguma coisa assim. É. Até mais. Valeu. Falou. Fui.